Leonardo, boa tarde pra você. Oi, Olores, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, essas mortes de crianças que têm entre 1 e 7 anos de idade. De acordo com a Secretaria de Saúde, as mortes foram duas registradas em janeiro e uma em fevereiro. E a suspeita é de dengue, mas o laudo conclusivo ainda não saiu, porque esse exame demora um pouco diante da demanda, por exemplo, do LACEN e de outros institutos, como Adolfo Lutz. O que preocupa a Secretaria de Saúde é a quantidade de casos aqui na cidade. Por isso, a gente vai conversar agora com a diretora em vigilância, a Milene Garcia. Diretora, boa tarde. Como que está a situação pandêmica na cidade? Boa tarde. Nós iniciamos este ano o período epidêmico de dengue, né? Então, ele vai até o mês de julho, já com uma crescente do número de casos. Importante ressaltar que as pessoas que apresentarem sintomas de dengue, elas devem procurar o serviço de saúde para serem avaliados e aí também fazerem o acompanhamento. Dengue é uma doença importante. É necessário fazer o acompanhamento para que a gente possa entender os momentos que aparece o sinal de alarme, como, por exemplo, dor abdominal. De cada cinco casas visitadas pelos agentes, quatro têm focos. Isso classifica a cidade como situação média? Nesse momento ainda, num momento de médio, né? Que a gente considera médio risco, mas também temos que levar em consideração o período em que esse número, ele está de acordo com o número de casos notificados também. O serviço de saúde vem recebendo pacientes, né? Com suspeita de dengue, mas ainda temos pessoas que não têm procurado o serviço de saúde. Hoje, quais são as notificações e como estão os números aqui da cidade? Falando de casos confirmados, nós temos, desse ano, 609 casos confirmados de dengue, que a gente considera aquela dengue clássica, e oito casos entraram para casos complicados de dengue até o momento, sendo aí um total de 1.041 casos notificados nesse período pelo serviço de saúde. Quando se fala em dengue, é bom ressaltar que o morador, a pessoa, ela tem total responsabilidade em eliminar os focos da casa, né? É importante não somente a eliminação do foco da residência, como também, na medida em que ocorreu algum caso na residência, para que a gente possa eliminar esse criadouro, ou verificar aí quais, na proximidade dessa residência, a gente está considerando aí um raio de 150 metros próximo, né? Ao local ou onde a pessoa reside, que possa haver focos de contaminação. Nesse caso, igual a um lote baldio, preocupa as autoridades de saúde também, já que tem locais que possam acumular água? Isso, além da situação do lote, né? É completamente vazio, a gente tem a situação de acúmulo de lixo, né? Por causa dos próprios moradores da vizinhança. Então, é importante que o lixo, ele possa ser adequadamente acondicionado e adequadamente eliminado, uma vez que a gente tem coleta urbana de lixo, e evite que esse lixo fique disposto nesses locais para acúmulo de água e proliferação do mosquito. Quando se fala em dengue, dá para ter uma distinção de covid-19 ou é importante procurar uma unidade de saúde? É muito importante procurar uma unidade de saúde. A gente tem sintomas muito parecidos, né? A gente tem um comportamento da covid-19 agora um pouquinho distinto, né? Um pouquinho diferente do que nós tivemos lá atrás, seja 2021 ou 2020, com sintomas muito diferentes em cada pessoa. Nem sempre na dengue nós teremos 100% das pessoas com manchas no corpo. Então, essas manchas, elas não aparecem logo no início, a tendência de aparecer aí depois do terceiro, quarto, por volta do quinto dia, as manchas, mas ela não é um fator que define a dengue. Tem pessoas que realmente não vão apresentar as manchas no corpo. Ok, muito obrigado pelas informações, Olores. Só deixando então claro que as vítimas, as mortes que estão sendo investigadas são de crianças de um a sete anos de idade, duas morreram em janeiro e uma em fevereiro. E de cada cinco casas visitadas pelos agentes de endemias aqui em Anápolis, quatro têm focos do mosquito Aedes aegypti. Portanto, a população precisa ajudar e eliminar esses focos para que não haja uma situação epidêmica da doença aqui em Anápolis, como Goiânia, região metropolitana e em todo o estado. Olores, eu volto com você. Obrigado, Léo. Só lembrando que dengue é uma doença associada à sujeira. Então, na verdade, infelizmente, a nossa higiene não está tão boa. Então, dengue, zika, chikungunya, esses mosquitos, rato, barato, escorpião, são doenças, são bichos aí que proliferam em sujeira. Então, isso fica o alerta para a gente. Obrigado, Léo. Obrigado pela informação.